Ok, segundo dia aqui na Nova York, estou voltando na BH Foto que eu tive um probleminha com o microfone que eu comprei e ele era para que eu pudesse usar dois microfones ao mesmo tempo com um receptor só, sem fio, microfone sem fio de lapela mas infelizmente só funciona um de cada vez, então propaganda enganosa da Rode eu vou ter que devolver aqui o microfone e eles devolveram o dinheiro em forma de crédito ou alguma coisa e hoje é o dia do ensaio, estou bem ansioso o Leandro e o Andressa já chegaram aqui na cidade, já estão no Airbnb, já esperando a hora do ensaio vai ser show hoje à tarde e eu vou mostrar para vocês obviamente daqui a pouco aqui no vídeo, certo? Vamos lá navegar então aqui nos Estados Unidos as coisas realmente funcionam, em menos de 10 minutos, menos de 5 na verdade o rapaz me devolveu o dinheiro, não perguntou nada por que eu estava devolvendo o produto só olhou se estava em bom estado, que é o que realmente estava e me deu aqui um cupom que eu posso trocar agora por outro equipamento na loja ou então até mesmo enfrentar uma filazinha pequena para receber em dinheiro no caso eu vou comprar um tripé que eu estava precisando e o dinheiro não estava sobrando e agora eu posso, né? E aí pessoal, estou de volta aqui no Airbnb, agora estou quase de saída, 2h10 da tarde a gente vai começar o ensaio às 3 horas e eu passei em casa para pegar as câmeras que eu não tinha levado comigo nesse dia de hoje e eu estou levando aqui a 5D Mark IV com a 50mm 1.4 da Sigma e a outra 5D com a 24mm 1.4 da Canon e também uma 135mm da Sigma que está aqui, que vai ser a minha lente longa. Eu não estou com o meu kit usual que é 35mm, 85mm, mas eu achei que isso aqui era mais apropriado para poder mostrar um pouco mais a cidade, uma coisa um pouco mais aberta e não tão fechado ali em cima do casal, né? Acho que vai ficar show de bola, então tomar um cafezinho aqui e já sair para o Chelsea Market na região no sul de Manhattan, que é onde eu vou encontrar com eles a gente vai explorar a região do High Line, enfim, ver o que tem lá para fotografar eu acho que vai ser show de bola, então vamos nessa comigo esperando o carro aqui para a gente ir para encontrar o casal do Chelsea Market E aí Ardway, estamos aqui já no Via, na verdade é uma espécie de Uber que tem aqui em Nova York para encontrar o casal, estou um pouquinho nervoso já, porque fotografia em Nova York sempre deixa a gente um pouco, meio que nervoso, mas vai dar tudo certo, estou bastante empolgado aqui vamos nessa Leandrão, prazer, cara Prazer, hein? Finalmente conhece você Finalmente Andressa, tudo bem? Bom Vocês estão muito chiques mesmo, viu? Obrigado Ave Maria Olha a Mara aqui, minha esposa Deixa eu apresentar Frio Andressa, abraça ela, abraça ela Está com frio Isso Show A combinação de cores ficou perfeita, viu? Das opos E foi o personal style mesmo Olha o ponto agora Isso O que eu gosto de fazer é fotografar com live view Porque eu consigo ver a exposição A abertura, a velocidade, tudo logo aqui na hora E eu não estou perdendo foto Então vejo, já ajeito rapidamente e continuo fotografando aqui Tendo certeza que está ficando bom Parando para o outro Relaxa mais Lá embaixo Isso Aí Uma das coisas que você tem que exercitar mais quando está fotografando em Nova York É a paciência Eu tenho que esperar o melhor momento quando as pessoas passam Para eu ter uma foto mais limpa possível Tchau Tchau My love, love, love My love, love